O acesso pela 448 foi liberado hoje ao tráfego de veículos. Ele foi conectado ao estacionamento de visitantes e expositores da feira. A obra vai desafogar o trânsito na BR-116 durante a Expo Inter. Há estimativas que a rodovia do parque pode desviar, pode absorver cerca de 70% do movimento da BR-116, considerando os três acessos, aqui e lá adiante pela Luiz Pasteur e pela 116. Mas então, sem dúvida, é uma alternativa muito boa que vai melhorar muito o fluxo e a mobilidade aqui para o nosso Parque Assis Brasil. É uma das grandes novidades dessa feira de 2014. O valor do investimento foi de R$ 1,8 milhão, uma parceria pública e privada. As parcerias em torno do Parque de Exposição de Esteio devem se ampliar, devem estar cada vez mais consolidadas para que nós tenhamos, como já disse, durante todo o ano o parque convida e com eventos.